4. O Mistério da Criação Deus cria com sabedoria e por amor. Acreditamos que Deus criou o mundo segundo a sua sabedoria. O mundo não é fruto de uma qualquer necessidade, do destino cego ou do acaso. Acreditamos que ele procede da vontade livre de Deus, que quis fazer as criaturas participantes do seu ser, da sua sabedoria e da sua bondade. Porque vós criastes todas as coisas, e pela vossa vontade elas receberam a existência e foram criadas. Apocalipse 4, 11 Como são grandes, Senhor, as vossas obras, tudo fizestes com sabedoria. Salmo 104, 24 O Senhor é bom para com todos, e a sua misericórdia estende-se a todas as criaturas. Salmo 145, 9 Deus cria do nada. Acreditamos que Deus não precisa de nada preexistente, nem de qualquer ajuda para criar. A criação, tampouco, é uma emanação necessária da substância divina. Deus cria livremente do nada. Que haveria de extraordinário se Deus tivesse tirado o mundo de uma matéria preexistente? Um artista humano, quando se lhe dá o material, faz dele o que quer. O poder de Deus, porém, mostra-se precisamente quando parte do nada para fazer tudo o que quer. São Teófilo de Antioquia A fé na criação, a partir do nada, é testemunhada na Escritura como uma verdade cheia de promessa e de esperança. É assim que a mãe dos sete filhos os anima ao martírio. Não sei como aparecestes no meu seio, não fui eu que vos dei a respiração e a vida, nem fui eu que dispus os membros que compõem cada um de vós. Por isso, o Criador do mundo, que formou o homem à nascença e concebeu todas as coisas na sua origem, vos dará novamente, na sua misericórdia, a respiração e a vida, uma vez que vos desprezais agora a vós próprios, por amor às suas leis. Peço-te, meu filho, que olhes para o céu e para a terra, vê todas as coisas que nele se encontram, para saberes que Deus não as fez do que já existia e que o mesmo sucede com o gênero humano. Segundo Macabeus 7, 22 a 23, 28 Uma vez que Deus pode criar do nada, também pode, pelo Espírito Santo, dará a vida da alma aos pecadores, criando neles um coração puro e a vida do corpo aos defuntos pela ressurreição. Ele que dá a vida aos mortos e chama o que não existe como se já existisse. Romanos 4, 17 E como pela sua palavra pôde fazer que das trevas brilhasse a luz, pode também dar a luz da fé aos que a ignoram. Deus cria um mundo ordenado e bom Uma vez que Deus cria com sabedoria, a criação possui ordem. Dispusestes tudo com medida, número e peso. Sabedoria 11, 20 A nossa inteligência, participante da luz do intelecto divino, pode entender o que Deus nos diz pela sua criação, sem dúvida com grande esforço e no espírito de humildade e de respeito perante o Criador e a sua obra. Saída da bondade divina, a criação partilha dessa bondade E Deus viu que isto era bom, muito bom. Gênesis 1, 4 10, 12, 18 21, 31 Porque a criação é querida por Deus como um dom orientado para o homem, como herança que lhe é destinada e confiada. A igreja, em diversas ocasiões, viu-se na necessidade de defender a bondade da criação, mesmo a do mundo material. Deus transcende a criação e está presente nela. Deus é infinitamente maior do que todas as suas obras. A vossa majestade está acima dos céus. Salmo 8, 2 Insondável a sua grandeza. Salmo 145, 3 Mas, porque Ele é o Criador soberano e livre, causa primeira de tudo quanto existe, está presente no mais íntimo das suas criaturas. É nele que vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17, 28 Segundo as palavras de Santo Agostinho, Ele é superior, sumo, meu, e interior, íntimo, meu. Deus está acima do que em mim há, de mais elevado, e é mais interior do que aquilo que eu tenho de mais íntimo. Deus sustenta e conduz a criação. Depois da criação, Deus não abandona a criatura a si mesma. Não só lhe dá o ser e o existir, mas a cada instante a mantém no ser, lhe dá o agir, e a conduz ao seu termo. Reconhecer esta dependência total do Criador é fonte de sabedoria e de liberdade, de alegria e de confiança. Vós amais tudo quanto existe, e não tendes aversão a coisa alguma que fizestes. Se tivesses detestado alguma criatura, não a teríeis formado. Como poderia manter-se qualquer coisa se vós não quisesseis? Como é que ela poderia durar se não a tivessem chamado à existência? Poupais tudo, porque tudo é vosso. Ó Senhor, que amais a vida. Sabedoria 11, 24 a 26.